Olá meus amigos Estou construindo aqui uma Minha obra já está em fase É a construção do Olá meus amigos que acompanham a página programa Wellington de Andrade Estou aqui hoje diante de uma grande obra A construção do Hospital Regional O Hospital Regional de Barueri Que vai atender não só a cidade de Barueri Como toda a região oeste do estado de São Paulo Para você que acompanha esse vídeo agora Essa imagem linda e maravilhosa O trabalho do prefeito da cidade de Barueri Rubens Furlan Que com certeza é um trabalho maravilhoso Porque muitas pessoas Às vezes perguntam Poxa vida, Barueri é uma cidade maravilhosa Com muitos recursos A visão do prefeito para a saúde É algo fantástico Hoje estamos passando por aqui Mostrando Esse hospital que vai salvar muitas vidas Não só de Barueri Como de toda a região aqui Mostrando para você com exclusividade Lembrando que O prefeito de Barueri Rubens Furlan Que tem um interesse muito grande Em ter hospitais que possam salvar A vida das pessoas Aqui na região oeste de São Paulo O Elton de Andrade Espetacular Tem trabalho É isso aí gente Mais um vídeo Do Elton de Andrade E eu tenho certeza Que muitas pessoas Irão comentar Irão falar Sobre essa construção Desse hospital Um abraço a todos E até o próximo vídeo Valeu